Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Fazer ela dormir, fala baixo Não sei de onde você tirou isso também Muita cara de pau sua falar isso pra uma mãe que tá exausta, faminta, sem dormir há dias Mas tem coisa que não dá pra enganar O que? Ó, teimosa e zonha e linda De um jeito que eu fico todo bobo Foda-se, igualzinho, igualzinho Tomara que ela puxe o pai, que sabe falar a coisa certa na hora certa Ai, preciso muito tomar um banho Preciso, Marina Não, para Tchau 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 Oi, pai de família A gente não consegue mais se falar, rapaz Vou Quanto tempo. Parece que a gente foi abduzido do universo que a gente vivia. Agora a gente vive num mundo paralelo. Chamado paternidade. Sofia tá com quanto tempo? Sofia vai fazer sete meses, acredita? Tá aqui, tentando engatinhar pela casa inteira. Sério, rapaz? Você tá brincando? Não puxa o pai. Espeta de manhã. Até para... Peraí, peraí. Sofia, Sofia. Isso não. 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 Mas vem cá. A Isa nasceu antes, né? Deve estar o quê? Correndo pela casa inteira? Agora? Não, ainda não tá, não. Mas ela começou a engatinhar com quanto tempo? Ela ainda não começou. Ah, não? Tá no tempo dela, acha? Daqui a pouco tá aí. Daqui a pouco tá andando. Ah, é? Não. A criança é assim mesmo. Tem criança que começa antes, outras depois. Daqui a pouco tamo nós dois levando as duas no balé. Já imaginou? Por que que ela não anda? Por que que ela não anda? O senhor também queria saber. Ela tem medo de andar? Você já levou no pediatra? Já levou no pediatra? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Não, não sei. Amor, olha só a coisa mais fofa que eu comprei pra ela ir no aniversário pra sofrer. O que o médico disse dessa vez, Marina? Pra continuar com a fisioterapia. Eu passo tempo demais, ela não deu um passo. Mas é assim mesmo, João. Cada criança tem um tempo. Só que todo mundo sabe o que. A gente precisa mudar de médico. É um quarto em menos de um ano. A gente precisa ter um pouco de paciência. Eu acho melhor a gente ir nessa festa hoje, né? Por que? Um monte de criança correndo, Marina. Esconde-esconde, pega-pega. Como é que ela vai se divertir no meio dessas crianças? Como é que ela vai se sentir com um monte de criança normal do lado dela? Criança normal? Você me dá licença, porque eu preciso arrumar minha filha, porque eu não quero que ela perca um minuto de alegria. Você pensa bem no que você tá fazendo. Eu tô fazendo o melhor que eu posso. Ela precisa andar! Ela vai fazer mais do que isso! Eu tô falando a verdade, a gente só mora na mesma casa, a gente não é um casal. A gente só tem uma filha. Tá. Então logo, logo a gente vai estar saindo pra viver a nossa história. Você tem que conviver em mim. Tá bom? Fechou? Beijo. Beijo, 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 beijo. Preciso ir. Tchau. Beijo. Oi, Marina. Eu sei que você vai dizer que eu sou covarde, egoísta e um pai ausente. Só que eu não consigo mais viver desse jeito. O que você precisar pra Bela se me fala, eu vou aparecer pra ver ela. Mas eu e você, esse casamento já acabou faz tempo. Depois a gente marca pra resolver as questões da separação, tá bom? Eu não quero brigar, Marina. Só quero ficar em paz e seguir com a minha vida, Marina. Eu espero que entenda. Dá um beijo na Bela, Bumi. Fique bem, tá? Beijo. O que mede a vida é definida por nossas escolhas ou pelas pessoas que resolvemos amar? Ou simplesmente é medida pelas nossas conquistas? Talvez seja isso, uma coleção de pequenos momentos. E aí, nem ouvi você chegar. É, porque você tava pintando, não quis incomodar. Lindo. Você acredita que aconteceu de novo, amor? O que? Quase tive que levantar a saia na fila do banco pra provar que eu sou deficiente. Como assim? As pessoas não têm noção. Se não tiver faltando uma perna, ou na cadeira de roda, ou alguma coisa explícita, elas não entendem que existe outro tipo de deficiência física. Que absurdo, meu, fazer você passar por esse constrangimento. Esse é o tipo de coisa que hoje em dia não pode acontecer mais. Vamos falar com o gerente? Não. Isa, é fácil. Vamos falar com o gerente. Não, Rê. Não, já resolvi. Relaxa. É que às vezes cansa, sabe? Claro, né? Preconceito existe. Sabe onde? Atrás de mim não foi por mal, foi sem querer, eu não sabia. Ah! O que? A ignorância faz muita gente passar vergonha. Por quê? Sabe aquela moça da fila do banco? Ah? Ela não sabia onde se enfiava. Quando o gerente chegou, eu fiz questão de mostrar pra ela todas as minhas cicatrizes. Pra ela ver que a percepção limitada da vida dela não me limita. Eu fico impressionado como você consegue lidar com essas coisas. Essas coisas fazem parte da minha vida e de quem eu sou. Como é que você consegue ser tão assim, tão você, que não parece com ninguém que eu já conheci na vida? Eu acho que eu tô no caminho certo. Mas às vezes cansa. As pessoas esquecem que eu tenho sentimentos, que eu tenho raiva, que eu tenho amor, que eu tenho sonhos. Que eu passo a noite em claro pensando na minha exposição. Ah, aliás, peraí, 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 peraí. Ai, rei, será que vem alguém? Ó. Tadã! A gente tá comemorando alguma coisa? Claro! Não é todo dia que eu tenho a sorte de ter uma namorada que tenha a exposição dela com destaque no jornal aqui! Ah! Ai! Ah, amor, o Álvaro convidou a gente pro open house da namorada dele no sábado. O Álvaro sem noção e a namorada sem cabimento. Sem chance. Tô fora. Ok, eu entendo, mas eu acho que... Ei, ele te questionou na minha frente como era ter uma namorada com deficiência. Eu sei, Isa, mas isso foi super no início e não sabiam como agir, sabe? Ah, tá. Então eles escolheram agir errado. O que mais é o motivo pra gente ir? De repente é uma oportunidade de mostrar pra eles que eles estão indo num caminho que não é legal de lidar com as pessoas com deficiência física, sei lá. É lógico, quem sabe eles perguntam com mais detalhes, né? Mas amor, nossa, olha só pra onde você tá levando essa história, não. Renato, eu não quero ir. O cara é o ignorante. Toda vez que eu vejo gente assim, eu lembro do meu pai. Não teve um mínimo de respeito com a minha mãe quando ela tava enlouquecida, tentando saber o que eu tinha. Sabe o quanto foi difícil e demorado chegar num diagnóstico de ractismo XLH? Minha mãe teve que ser muito forte. Já que você tocou no assunto do teu pai, eu acho que você podia falar com ele. Faz tanto tempo, Isa. Vocês podiam se reaproximar. Quantos passos em direção a algo parecido com o pedido de desculpa ele deu? Nenhum. Grande passo mesmo é essa exposição. Hum, eu tô tão orgulhoso de você. Tão... Todo passo é um grande passo. Hum... Hum... Tchau, tchau, tchau. A obra de um artista nunca será igual a de outro. É uma questão de olhar. A arte é assim. A vida é assim. Se hoje eu não tenho medo de me expor, na vida, na minha arte, é por causa do olhar da minha mãe. A maneira como ela me criou, me incentivou, pelo exemplo de força e de amor que ela foi. Somos iguais em muitas coisas. Assim como também somos diferentes. E isso também nos torna únicos. Foi muito difícil aprender a andar. E eu aprendi. E aprendi muitas vezes. A cada cirurgia, eu aprendia mais uma vez. E ela sempre esteve ali, ao meu lado. E hoje, eu queria que ela estivesse aqui, para ver que mais do que andar, ela me ensinou a voar. E hoje, eu aprendi. Amém. Amém. Amém.